A Caixa Econômica Federal realiza esta semana um mutirão de conciliação. Durante o mutirão, a população em débito com a instituição financeira poderá parcelar suas dívidas ou até mesmo saná-las. Mais detalhes com André Anelli. O mutirão será realizado até o dia 7 de novembro neste endereço, Rua Comandante Costa, número 727, neste prédio onde funciona um escritório da Caixa Econômica. O banco pretende renegociar até 200 processos ajuizados em dois períodos, no segundo semestre do ano passado e no primeiro semestre deste ano. Quem procurar a Caixa Econômica poderá ter desconto nos débitos. A vantagem é que o cliente tem, vai lá, negocia, tem até o final de novembro para dar entrada. Depois da entrada, ele tem cada vez um mês daquela data da entrada. E aí ele organiza conforme vai ser o pagamento. E também, conforme o contrato, a operação que está devedora, ele poderá ter desconto nessa renegociação. Os devedores que não procurarem a Caixa Econômica até o dia 7, continuarão com os processos ajuizados. Com as imagens do Helder Gomes e o apoio técnico do Aloysio Gumercindo, André Anelli para o MT Record. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto